Música Olá, está no ar o Boletim de Ocesano Especial e hoje você acompanha Romaria 2015, carreata leva para os mais diversos bairros de Castanhal homenagens que expressam a fé e anunciam a Romaria Um canto para Maria, recital na catedral, atraiu fiéis e autoridades Ao vivo, assim será a transmissão da Romaria 2015 pela TV Mãe de Deus Música A carreata da Romaria de Castanhal, que está acontecendo neste sábado atrai a cada ano mais fiéis O percurso contempla diversos bairros de Castanhal Apesar de cedo, nós observamos uma grande participação de motoristas que saem pelas ruas já anunciando a Romaria, a grande Romaria de amanhã A carreata já é tradicional e a cada ano aumenta o número de participantes Aonde a mensagem de Maria é levada através das várias orações e homenagens Em que a população faz no decorrer do percurso Aonde as pessoas saem de suas casas, enfeitam a frente das casas Soltam fogos e demonstram com carinho a mensagem de Maria Que anuncia seu filho Jesus Por onde Nossa Senhora passou Houve um encontro Dela Com as pessoas que a esperavam Na porta de suas casas Nos diversos bairros e comunidades Por onde nós andamos E através dela houve um encontro com Jesus Porque os rostos das pessoas certamente estavam expressando Algo de mais profundo que vinha de dentro Uma prece Um gesto de gratidão Um pedido de socorro Cada um de seu jeito Se encontrou certamente com Jesus Através de Nossa Senhora Por onde passamos Ela foi sempre muito bem acolhida E deixando sobretudo as crianças Numa grande alegria A gente via no rosto de todos Mas sobretudo das crianças Uma grande alegria Os pequeninos sabem perceber também as coisas grandes E perceber a presença de Deus Nestas manifestações E agora nós voltaremos Depois aqui à tarde Às três e meia Para continuar a nossa carriata Desta vez Passando No bairro da Gederlândia Na paróquia de Santa Teresinha Depois no bairro do Milagre A paróquia de Cristo Rei Depois na Coab E na paróquia de Santa Cruz Para nós encerarmos Com a missa Às 18h30 E darmos logo depois Início à carriata noturna Que é algo de extraordinário Onde a participação Se faz bem maior Porque o pessoal terminou Os seus trabalhos E tem maiores condições de participar Braços fortes unidos Juntos com a Mãe de Deus A tradicional Romaria dos Idosos Ocorreu na última sexta-feira Com um número grande de participantes A trajetória iniciou na Vila de Apeu E finalizou na Catedral Santa Maria Mãe de Deus Durante a caminhada A Berlinda conduzia E inspirava os Romeiros E as pessoas que observavam A juventude dos idosos Na devoção mariana Na noite de ontem Com grande participação de fiéis O projeto Um Canto para Maria Trouxe música lírica Em um recital especial Onde a Mãe de Deus Foi homenageada E momentos de emoção e arte Se uniram à fé Dezenas de vozes Expressando os mais diversos sentimentos Que a fé desperta A plateia Despectadora Passou a ser também parte do espetáculo Este foi o concerto Um Canto para Maria em Castanhal Eu acho que todos nós aqui Estamos felizes Porque primeiro Cantamos a Deus Louvamos a Deus E avançamos cada vez mais Na nossa formação da fé Está de parabéns a Catedral Está de parabéns O nosso bispo realmente consegue Elevar os corações Elevar a nossa fé Ao encontro do Senhor Além da qualidade dos artistas A estrutura montada Brilhantou ainda mais à noite A nave da Catedral Além do belíssimo cenário Contribuiu com a acústica Envolvendo a todos Uma satisfação para os filhos da terra Já assisti também a essa apresentação Em outros recintos na capital Em outros ambientes Aqui na nossa casa Aqui na nossa catedral Dá outro sentido Desperta outros sentimentos Vocês imaginam o que é para mim Vir aqui a Castanhal Onde eu não sou o Jatene Eu sou o Simão Que me criei nessas ruas Dessa cidade Enfim Que tenho Uma infinidade de amigos Que cada lugar Cada rosto Me recorda Coisas importantes Da minha infância Da minha família Então o sentimento De reencontro aqui Fica muito mais vivo Muito mais presente O projeto Um Canto para Maria Trouxe a Castanhal Os Corais da Suzipe E Gran Corale Além dos solistas Jeremias Progênio E Patrícia Oliveira Acompanhados Da Belém Pop Orquestra Ficou assim Até difícil falar Porque é uma série muito grande Cantar para Maria Né? Nossa mãe Nós cantamos lá na Basílica Um pouco antes do Sírio E agora nós viemos aqui Eu não conhecia essa igreja Muito bonita O Canto para Maria Já existe há 15 anos E a gente faz Sempre em Belém Esse ano nós tivemos A oportunidade A satisfação De vir a Castanhal Fizemos no ano passado Em Coraci Vamos fazer o Sírio de Coraci De 18 E é uma alegria Realmente muito grande Poder participar O concerto na Catedral Foi uma das novidades Na programação da Romaria O projeto É um projeto montado Pela Patrícia Oliveira Já de muito tempo E é um projeto Vitorioso Porque nós A cada ano Nós fazemos uma renovação Não só do repertório Mas também da fórmula Da forma de se apresentar O Canto para Maria Este Canto para Maria Foi uma exparição bonita Em honra de Nossa Senhora Mas também Uma oportunidade grande Para que Estas diversas realidades O Coro da Susipe O Angeli Coro E os Tissolistas Podessem interagir uns com os outros Eu fiquei muito emocionado Ao ouvir Estes homens e mulheres Alguns deles são presos Cantar com o coração Vibrar Quer dizer que a música A oração A poesia Libera forças positivas E é bonito pensar Que estamos Iniciando a Nossa Romaria Exatamente também Com esta Bela expressão De Fé De música E de poesia Eu quero agradecer Todos aqueles que colaboraram Em primeiro lugar O governo do Estado Mas também Todas as outras pessoas Tantas Que se tornaram É possível este evento Num esforço em conjunto Uma equipe de comunicadores Da Diocese de Castanhal Presenteará este ano Os fiéis Com uma transmissão Ao vivo Da Romaria 2015 Na equipe Estão incluídos O pessoal da TV Mãe de Deus Pastoral da Comunicação Além de outros voluntários A transmissão Levará as informações Sobre a Romaria Para os fiéis De todos os cantos Do mundo Com imagens E comentários Sobre a segunda Maior manifestação De fé católica Do Estado do Pará Você e sua família Poderá acompanhar A transmissão No canal oficial Da TV Mãe de Deus E no Youtube TV Mãe de Deus Em Castanhal Mais informações Acesse o nosso site www.diocesedecastanhal.com.br Continue acompanhando Os nossos boletins Nesse mesmo horário Tenha uma boa tarde Uma feliz Romaria E até a próxima Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri